Olá pessoal, aqui estou eu do canal de vídeo do Instituto Newton Sebraga, eu sou o Newton Sebraga e estou aqui para conversar com vocês sobre tecnologia. Certamente a maioria de vocês me conhece há muito tempo, pois eu trabalho com o ensino de eletrônica, a publicação de artigos, desenvolvimento de projetos, palestras e eventos, livros, há muitos anos. Pois bem, vivi ensinando eletrônica por mais de 60 anos, porque como eu já disse em minha biografia, que vocês podem encontrar no meu site, eu comecei muito cedo, já com 11 anos eu dava aula, com 11 anos eu já enfrentava uma sala de aula com ensino direto, com ensino presencial. E o tempo foi permitindo que eu também me aventurasse em outras áreas do ensino, como por exemplo o ensino a distância, sendo os pioneiros. O ensino em instrução programada, criei uma das primeiras máquinas de ensino programado no Brasil, o CiberTest, que vocês podem encontrar no meu site. E por mim passaram-se milhares de alunos, existem milhares de pessoas no Brasil que possuem certificados assinados por mim. Depois que eu me aposentei, eu deixei de dar a aula presencial e ensino à distância, mas continuei com meu site, com meus livros, com minhas palestras e agora volto numa coisa que eu sempre quis fazer, o ensino à distância. E vocês podem começar já e até ter aí na sua parede um certificado como este, de um curso feito comigo. Um curso em que vocês terão a possibilidade de assistir as minhas aulas usando a internet, com o seu celular, com o seu computador, ouvindo em vídeos como este que eu estou falando agora, as minhas aulas, tendo os slides, tendo o acompanhamento pela sugestão de artigos, vídeos, tendo podcasts e tendo livros. Vocês poderão aprender muito mais. No meu site existe uma infinidade de artigos sobre todos os assuntos da eletrônica. E é lógico que aqueles que têm mais paciência e tem mais cuidados, tem mais uma capacidade de seleção, podem encontrar tudo o que precisam lá. No entanto, é bem diferente você aprender quando vocês têm um professor, mesmo que ele seja quase que virtual. Eu também farei as minhas aparições eventuais em alguns seminários que nós podemos criar, mas é bem diferente você ter uma sequência programada, uma sequência lógica com um professor falando tudo que você precisa saber na ordem certa, de modo que você tenha uma assimilação de conhecimento muito maior. E é exatamente isso que nós faremos com o nosso nossos cursos dados pelo sistema EAD, ensino à distância, em que vocês terão as aulas, vocês terão as sugestões de literatura, vocês terão os podcasts e os vídeos complementares e, além disso, o acesso a consultas que vocês poderão fazer diretamente a mim. Caso de dúvidas, vocês poderão enviar essas dúvidas diretamente, que certamente eu responderei. E, no final, vocês terão a possibilidade de se concluírem os seus estudos, vocês terem um certificado de conclusão, como este aqui, dado pelo Instituto Newton Sebraga e, também, contendo a minha assinatura. Vocês poderão ver isso, inclusive, nos anúncios que teremos no meu site, que vocês podem ter na sua coleção e apenas de um de nossos cursos, porque teremos muitos. Esse é um exemplo. E mais, esses cursos serão divididos em módulos para que os preços fiquem acessíveis. Nós usamos uma plataforma de ensino, ela já consagrada. Temos várias fontes de plataformas que podem oferecer os nossos cursos, de acordo com aquilo que você escolher. E nós dividimos em módulos com preços que são sugeridos por eles. Então, não somos propriamente nós que fazemos a escolha total do preço. E essa escolha feita por eles nos permitiu fazer com que a divisão fosse de tal forma que os cursos inteiros se tornassem acessíveis e, assim, vocês podem estudar aos poucos. Muita gente que hoje é profissional da eletrônica, muitos que já passaram em concursos públicos usaram os nossos materiais impressos, nossos livros. Livros que agora se convertem em cursos à distância. Vejam os nossos anúncios no site. Tchau, tchau.